feirinha de pedra sabão o que a gente tem que fazer Olha o corpo. Tem gente que adora o corpo, não é? O corpo. A questão é muito bonita, a questão é muito feinha. O que é isso? 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 Vou me mostrar para você. Depois de ir para a Chaquena da Mária, você vai aparecer o pessoal da Dona. O que é isso? Isso é difícil. E aí amigo, beleza Obrigado É tudo pedra de sabão, né? Tudo é pedra, amigão Tu mesmo que faz, eu só pinta Tu mesmo que esculpa, eu só pinta Tu mesmo que esculpa, eu só pinta Não, aqui só faz a decoração da peça Que as peças vem prontas pra gente, né? A gente só decora que a peça feita manual Torno e ferro E chama a peça de sabão por quê, hein? É porque ela é escorregadinha e faz escorar Eu vi esse cheirão ali Eu não é, eu acho que é a tinta É porque ela é escorregadinha, entendeu? É porque ela é escorregadinha mesmo Mas o nome dela é genética esteatita Esteatita, entendeu? Show